Então pessoal, estou aqui na eletrosport, é a fabricação de poste aí, para iluminação e outras coisas, essas caixinhas aí, esses problemas moldados. Então vou mostrar aqui para vocês a descarga aí, como é que é feito. Então está aí, ó, é feito aí na ponta. A água é só o ouro, hein? Ô rapaz, a vigília está trincando menino, é água fio, é demais, só o ouro. Não, tu é doido rapaz, aqui no carabelo e ali uns dois litros ali de boa. Não, não, não. Não, não, não. É, depois vou ali pessoal, peguei a etiqueta aí, para vocês saberem o peso aí desse rolo aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Cada rolo desse aqui, ó, é uma bobina. Na verdade, pesa dois mil e treze quilos, né? A bobina aqui, ó. Ela é esticada da 12,5, né? O aceleram metal 50S, né? Então tá aí, ó. Nervurado, né, por causa disso aqui, ó. Tem um liso também. Aí, ó, tá vendo? A bobina aí tá pesando dois mil e treze quilos.